Eu estava aqui, era muito divertido, quando a minha vez foi roubado para a minha vida. Eu vou para vencer, é meu prazer. Eu vou para vencer, vou me ver, eu não esquecer. Eu vou para vencer, é meu prazer. Eu vou para vencer, eu vou para vencer. Amém. Amém. Amém.